foi os primeiros passos para ser comissário de voo. Então, primeiramente, precisa ter 18 anos para você fazer ensino médio, precisa ter o ensino médio completo. Para fazer a sua inscrição, não precisa necessariamente você já ter ele, mas antes de terminar o curso, precisa estar completo 18 anos e o ensino médio completo. O que mais? É uma escola de avessão homologada pela ANAC, para que possa realizar os cursos. E querer, precisa querer muito, porque se você não quer, vai chegar uma hora em que você acha que quer e desiste no meio do caminho. Isso é o inicial, o pré, inicial para pensar, eu tenho perfil para ser comissário, então primeiro eu preciso disso. Então, só para você ir lá e fazer a sua inscrição, sua matrícula, na verdade. É preciso ter noção de pilotagem da aeronave, um comissário de voo? Para você fazer o curso, precisa ter noção de nada. Mas quem faz o curso de comissário vai aprender para ser comissário, não para ser piloto. Então, se você quer ser piloto, você precisa fazer o curso de piloto. Então, não precisa você ter noção, não. Não, agora sim, precisa você conhecer a máquina que vai voar, né? Você precisa, por isso que vai ter as matérias, né? Que você vai ter nas aulas de comissário, então precisa ter esse conhecimento básico aí. Depois é o dia a dia, é o dia a dia que vai levando. Ó, chegou mais uma aqui. Tenho que ser bom em matemática? Não precisa ser muito bom em matemática, precisa ter o básico, né? Tem que ter o básico, tem que saber somar, extrair, dividir, regra de três. As provinhas para a ANAC, caem alguns cálculos básicos, o básico, por exemplo, de você fazer cálculo de diferença de latitude, essas coisas. Mas não precisa, não. Já deu a ideia de matemática, né? Essa pergunta aqui eu já ouvi bastante e eu acho que vale a pena sempre repetir, né? Porque sempre tem histórias a respeito disso, né? No curso de sobrevivência, a sobrevivência na selva, né? A parte prática, tem que matar o frango e beber o sangue? Olha só, não precisa. Aqui na IACOM, não tem nada de que tem que matar bicho. Quando você faz o treinamento de selva, você faz uma simulação, né, de tudo. Agora, não precisa fazer nada de matar galinha, nem nada disso. Na IACOM, a gente não faz isso, não. Não precisa. E tomar sangue também, assim como está escrito aí. Ó, uma pergunta aqui interessante. Uma vez com habilitação, né, já formado, acho que checado no caso, né? É preciso fazer revalidação? É uma dúvida que eu tenho também. Você está falando com relação a quem é checado em piloto, isso? Não, não. Comissário, né? Eu acho que a gente está falando aqui comissário. Habilitação de comissário? Não, você fez a prova da IAC uma vez só. Você fez a prova da NAC, passou, passou. Aí depois você vai se candidatar para a impressa aérea. É que nós, pilotos, a gente tem que fazer o recheque, né? Todo ano, né? Não, comissário, você faz uma aprovação. Ah, entendi. Então, a NAC passou e depois você já pode procurar uma impressa aérea para voar. Aí nas empresas, sim, vai ter os treinamentos que é alisado. A impressa que vai de ser, o tipo de máquina que vocês vão voar. Então, o treinamento que vai fazer com relação a essa máquina. Entendi. Bom, aqui o que eu tenho agora, por enquanto, é isso. Pessoal, se tiver mais dúvidas aí, a gente está aqui fazendo essa live justamente para esclarecer as dúvidas, né? De quem quer se tornar comissário de bordo. E quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida a respeito do que fazer, né? Os primeiros passos, né? Por enquanto as pessoas mandam perguntas. Eu vou comentar um pouco do que é estudado para comissário, né? Inicialmente, vocês vão ter algumas matérias como primeiro socorro. Ou, né, vocês vão saber um pouco, ter noção de primeiro socorro. Porque a função do comissário, como sabemos, né? É segurança. Então, vai ser focado bastante a questão de emergências a bordo. Aí vai incluir combate ao fogo e outras matérias relacionadas à emergência. Vai ter matérias básicas de navegação, né? Quando a gente fala de navegação, podemos ter ideia ou pensar pelo menos um pouco sobre geografia, né? Então, é mais ou menos para ter ideia só, assim, de como é, né? Então, vai ter a loção básica de navegação aérea. Meteorologia também, sim. Vai ter a básica, precisa conhecer, né? E o que mais? Teoria de voo, para vocês terem ideia de como é que voa. Para conhecer, precisa ter esses conhecimentos, né? Legislação, regulamento do aeronauta. O aeronauta, vocês precisam também estar cientes dos regulamentos, porque aí vai estar falando de tudo, né? Vai falar sobre jornada de trabalho, escala e muitas coisas que respeitam a profissão. Legal. A Nicole Braga, 18. É obrigatório ser fluente em inglês? Se você quer entrar numa empresa aérea, precisa ter. A empresa aérea pede como pré-requisito o inglês. Então, dependendo muito da empresa, eles vão pedir, assim, por exemplo, um inglês intermediário ou não. Agora, vocês têm que lembrar que vocês vão ter muita gente do lado com vocês concorrendo, né? Então, de repente, aquele outro é fluente e você não. Então, a gente precisa saber, analisar de quem a empresa estaria preferindo, com certeza. Então, para fazer o curso, não precisa, mas no decorrer do curso, vocês precisam aprimorar o inglês de vocês, porque vão querer ser comissário, comissário-chefe, vocês vão ter que tirar o ICAO e vai precisar do inglês. Beleza. Na aviação, não tem como fugir do inglês, né? É verdade. Li Telles, boa tarde. Boa tarde, Li Telles. Já está liberado para realizar a prova da ANAC? Já. A ANAC já liberou para, se eu não estiver enganado, a partir de agosto. Então, já pode pedir a marcação. É lógico que pode ser que seja um pouco demorado, porque, por conta da quarentena, teve uma parada. Então, a gente não sabe a demanda da ANAC. Isso eu não tenho como responder. Mas pode já fazer a solicitação de provas. Certo. Bom, por enquanto está zerado aqui de perguntas, Fabi. Bom, a gente está falando sobre as matérias do básico, que precisa ter o conhecimento do comissário. Aí vocês vão numa escola, por exemplo, aqui na IACUM. Nós temos os cursos presenciais de comissário de voo. E também temos os cursos à distância, o EAD. Então, quem estiver fora de São Paulo pode estudar de forma EAD. Só que, no final do curso, vai precisar estar presente aqui em São Paulo para realizar o treinamento prático e a prova final presencial, apenas. Então, isso já no final do curso, que é marcado, programado, tudo com os alunos. Tudo a parte teórica é feita através de plataforma e acompanhando os alunos aí com as matérias. Aqui na IACUM, nós temos duas formas, né? Tem o regulário intensivo, que é um de cinco meses e outro de dois meses de curso. Então, quem quer ser comissário e fala assim, eu quero me tornar comissário até dezembro, janeiro, fevereiro, já quero me candidatar a uma empresa. Vamos torcer que acabe logo essa fase que nós estamos. E as empresas comecem a encher, a se jogar, informações de vagas. Já tem como, porque é um curso bem rápido, né? Um curso rápido para você estudar. E o investimento não é alto, se a gente for pensar com relação à profissão, né? Uma profissão muito rápida, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui da Literes, outra pergunta dela. É possível ser comissário de board e fazer faculdade simultaneamente? Sim, eu conheço muitas pessoas que fizeram um curso de tabuano e fazendo faculdade. Hoje em dia, nós temos a formato à distância. Então, facilitou bastante para quem é tripulante. Então, vai depender da sua dedicação para fazer esse curso. Quando é presencial, aí precisa ver, conversar com a faculdade, ver a escala. Às vezes, falta muito. Então, é questão de analisar. A melhor forma seria se optar pelo EAD, mas aí vai de cada um também. Entendi. Bom, legal, bacana. Então, para iniciar o curso, não precisa de muitos requisitos, né? Basta ter 18 anos. Sim, o médio completo, 18 anos. Precisa querer muito. Gostar da profissão, estar pronto. Porque nós vemos o comissário de uma forma assim, o glamour, né? Então, o comissário sempre tem que estar perfeito, impecável. Tanto na fala, na roupa, na hora de vestir, educação, em todos os sentidos. Requer bastante o comissário. Bom, última pergunta aqui, para a gente encerrar. César Anderão, quando se viaja, é sempre no vai e retorno, né? No vai e volta, bate e volta? Ou existe pernoite? Não. Lógico que existe pernoite. Vai depender também do voo. Vai depender da empresa que está voando. Está fazendo nacional, internacional. Então, por exemplo, você não tem como vai e volta se tiver. E no São Paulo, sei lá, Paris, por exemplo, né? Então, tem pernoite, sim. Inclusive, vocês podem, para quem estiver um pouco leigo ainda nessa área, pega lá na própria internet, no Google, você vê lá o regulamento da profissão de aeronauta e vocês vão tirar mais essas dúvidas com relação a isso. Pode deixar os comentários aí que a gente faz uma outra live para responder. Tá bom, gente? Isso. Beleza, Fabi. Muito obrigado aí pela participação, viu? Até uma próxima. Obrigada a vocês. Estou à disposição. Valeu, até mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.